Pessoal, olha aqui que bacana, estou na Natura, no Naspe, e aqui dentro tem uma loja para o pessoal que trabalha aqui na Natura. Eu não vou mostrar tudo detalhado, porque senão vai ficar um vídeo assim muito grande. Mas mais ou menos para vocês verem. Aqui já é a linha de perfumaria. Olha que bacana, aqui já tem os produtos com os provadores, para vocês verem, bem grandinha. Eu quero mostrar aqui, porque eu achei muito interessante, aqui é um espelho com maquiagens. Aqui as bases da UNA. Olha que bacana. Aqui tem mais alguns produtos da PLAN, da SOUL. Mais perfumaria, olha. Aqui tem uma pia com sabonetes líquidos para lavar a mão. Aqui são provadores, olha. Olha que bacana. Aqui são os perfumes e os aromas de cada. Desse lado são femininos, e aqui os masculinos. Então, para vocês verem, olha. É um conceito bem assim, bem inovador, bonito, muito lindo. Vou dar um giro aqui, para vocês verem aqui também, olha. Olha que lindo essa mesa, com o novo essencial OLD, né. Então, está muito bacana aqui. Aqui tem alguma coisa, a linha Todo Dia, né. Linha Ecos. E aqui, essa parte, são os kits, agora para o Dia das Mães. Muito bacana. Então, pessoal, achei muito linda, nessa loja. Então, essa loja, é aqui dentro do Nasri, né. Na Natura. Gente, eu não vou prolongar muito, para não ficar assim, um vídeo muito grande. Que é só umas resenhinhas, só para vocês terem uma ideia. Beijo, e até o próximo.